O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou hoje de uma reunião com o ministro das Finanças do Reino Unido, George Orsborne, em Londres, na Inglaterra. No encontro, os ministros discutiram novas formas de cooperação econômica e financeira entre os países em áreas como a infraestrutura. Após o encontro, o ministro Joaquim Levy conversou com a imprensa, falou sobre a importância da aprovação do orçamento de 2015 para trazer a segurança fiscal que o país precisa. O ministro disse também estar confiante na retomada do crescimento do país. A primeira coisa é a gente acertar o orçamento. A gente tem que ter uma perspectiva fiscal suficientemente sólida para que os investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, não tenham receio. A importância de você ser muito claro a respeito disso e enfrentar isso e tomar as decisões, inclusive no âmbito legislativo, é que na medida que você tira esse receio da frente das pessoas, a economia volta a funcionar. Algumas das coisas que foram feitas no começo do ano já estão dando resultado. O próprio, por exemplo, balanço de conta corrente, conta externa, está diminuindo o déficit. Isso é essencial para a gente ter a economia respondendo. Não há, vamos dizer assim, alternativa a a gente pacificar a questão orçamentária, a questão da nossa perspectiva fiscal. E aí o resto vai funcionar, o crédito vai voltar, a gente vai ver a economia respirando outra vez. A economia quer respirar. E eu tenho confiança que a gente vai ver os resultados disso. Eu gosto, eu acho assim, o Brasil tem que olhar de uma maneira positiva. Não pode ter torcida negativa, é o nosso país. E esse país é um país maravilhoso. E a gente vai mais uma vez, não vai ser a primeira vez, vai ser mais uma vez, a gente vai superar aqueles grandes problemas que as pessoas apontam no curto prazo. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir isso.